E aí galera do YouTube, olha quem tá aqui de novo, eu sou o David, eu sou a Camila, nós somos do canal Gratidão na Bagagem e hoje nós estamos aqui pra mostrar um pouco do nosso dia a dia, né amor? Somos o casal que viaja numa van teto baixo. Ah, é verdade, viaja nessa que tá atrás da gente aqui, apelidada carinhosamente de Vilma. Hoje nós temos algumas atividades pra cumprir, uma delas é limpar as placas solares que vocês vão acompanhar com a gente e também a gente vai fazer aí um tour sobre a nossa cortina, a gente tem uma cortina na frente que fecha o parabrisa e a Camila vai mostrar um pouquinho de que material que é, como foi pra instalar e vai contar um pouquinho pra vocês disso aí também. Nós estamos em Nova Pádua, Rio Grande do Sul, a gente já teve em Antônio Prado, já teve em Flores da Cunha então a gente tem aí um roteiro pela serra pela frente ainda, mas hoje estamos aqui em Nova Pádua curtindo o nome do lugar aqui é Belvedere tem uma vista de um rio ali, um lugar, meu, mágico assim que a gente encontrou por acaso, né amor? A gente vai limpar as placas solares porque conforme ela vai acumulando poeira, ela para de captar energia. Ela vai diminuindo a capacidade que ela tem, né? A gente tem que manter limpa pra potencializar nosso recurso energético. O que a gente vai usar então? Um balde com água, aqui nesse lugar que a gente tá, nesse Belvedere aqui que tem um restaurante ali, tinha uma mangueira com água, depois até a gente vai encher a nossa caixa. O porta-pote com paninho, com banquinho em cima pra não escorregar, pra eu pegar uma vassoura que a tia ali do restaurante me deu, acho que podia jogar fora, pra limpar as placas solares enroladas num pano molhado. O David limpa isso aí bem bonitinho, hein? Senão, ó... Ela cria aí uma camada de poeira, né? Em cima da placa solar. Tanto na primeira, a gente tem duas então, né? Cada uma dessas placas aqui é de 300 watts. Olha só, galera, uma camada aqui de poeira, ó. E a gente tem que limpar pra poder melhorar essa captação de sol. Placa solar tem que limpar, ó. É só colocar ela lá bonitinha e tudo certo. Então agora a gente vai pegar aqui a vassoura que a gente ganhou de presente, fazer aqui, ó, uma enrolação aqui. Cuidado assim, ela vai entender que é pra voar. Tu tá em posição de decolagem, né? Gente, tá aproveitando pra fazer isso aqui nessa cidadezinha, que é menor, que tem mais privacidade, é mais prático pra fazer, porque tem coisas que é meio desconfortável fazer onde tem muito movimento, né? Ainda mais que envolve um pouquinho de sujeira, material, balde e tal. Então a gente tá aproveitando pra fazer aqui. Além do que, aqui é um lugar lindo. Dá vontade de ficar e ficar fazendo todos os serviços domésticos que tem pendente, né, David? Essas placas solares que fornecem energia pra tudo que é 12 volts na nossa casinha. Então a gente depende da energia gerada pra ela, pra trabalhar com notebook, pra usar geladeira, pra usar a bomba 12 volts, pra usar todas as saídas USB de carregamento. Também as energias, né, as luzes dentro da Vilma. Então é muito útil e é muito importante. Essa é a diferença que eu vou mostrar pra vocês agora entre as placas. Entre uma placa limpa e uma placa suja, né? Então essa aqui eu já fiz a limpeza, que é a da parte da frente, né? E aquela lá atrás é aquela que tá suja. Eu ainda tenho que limpar ela. No meio aqui a gente tem o nosso climatizador. Pra quem não conhece, isso aqui é um resfriar, né? Ele joga um arzinho gelado lá pra dentro da Vilma. Assim, não é gelado, né? É, ele é um ventilador com uma umidade do ar. É, Camila assumiu ali, ela viu que eu não tava dando conta. Mentira, ele limpou tudo, só tô lavando tudo. É, esse nosso balde aqui é um balde muito bom, mas ele se estourou todo, ó. Daí que ele vai pro lixo também, mas eu já tenho um outro reserva pra trocar por esse aqui. A vassourinha que a tia me deu ali vai pro lixo. Então, limpeza das placas concluídas agora. A gente vai fazer um tour da nossa cortina, gente. Já vou mostrar lá por fora. Então, é dessa cortina que a gente tá falando. Ela serve pra fazer um blackout aqui, não entra luz, né? Acaba que não tem visibilidade pra dentro da Vilma, né? Porque fecha as duas portas, o parabrisa é da frente inteirinho, né? E também aqui do outro lado. A gente fez a instalação. E ela é de um tecido blackout. Mas isso a Camila vai explicar um pouco melhor pra vocês, até porque o trilho de fixação ali dentro é um negócio meio inovador, assim. Vai ficar a dica aventureira aí. Fica nesse vídeo que você vai entender o que eu tô falando. Aqui tem um mirante municipal. Se chama Belvedere. É gratuito. Nesse mesmo mirante tem uma estrutura de sanitários limpíssimos, assim, fica aberto 24 horas. Também tem um amplo estacionamento. Tem pracinha com mesa, né? Um negócio muito diferente, assim, que a gente ainda não tinha visto, né? Bem legal. A gente tomou um café ali e foi muito gostoso. É linda a cidade. A gente encontrou água também, água potável aqui, pra encher a caixa da água. Então, meu, o lugar aqui já apareceu no nosso roteiro. Por isso que a gente explica, não dá de fazer roteiro pra viagem. As coisas vão acontecendo, né? Nesse espaço Belvedere também conta com dois restaurantes. Um é uma cantina que serve um café colonial, que é completíssimo, que é, bem dizer, um almoço. E em cima é restaurante, que é buffet, almoço mesmo. Olha, a gente ainda não provou a comida, mas o cheiro já tá dando água na boca. Gente, hora do almoço. A gente vai almoçar aqui uma comidinha italiana. Dizem que é muito bom. A gente vai filmar pra vocês verem. Camila até tomou banho. Até tomei banho. É que é sábado, né? Música A gente tinha pego uma mesa a mais atrás, mas olha essa mesa que a gente conseguiu agora aqui, ó. A cara da felicidade. Aproveita e adianta pra galera, hein? O que é a comida aqui? Ah, é comida colonial italiana. Sim, salame, queijo, maionese, queijo frito, queijo cru, salame, linguiça frita, batata frita, arroz, salada mista, salada com bacon, bife milanesa, bife na chapa, sagu, com creme, eu amo sagu. Biscoito e café. Nossa, só sai daqui às três da tarde hoje. Não, aqui promete, olha só a vista. É o Belvedere Sonda, né? Aham. Em Nova Fada. E aí, Camila, tu imaginava como era tudo isso aqui? Não conseguiu, como era a minha felicidade. Olha aí, moçada. Tradicional italiano, né? E o chapéu. Então, né? Cidade interior sempre tem essas comidanças, assim, que delícia, hein? Eu tô até meio assim, não sei o que fazer. A Camila já descobriu o que fazer, né? Comer, né? Linguiça e queijo. Calma, calma, deixa eu me recompor. A gente achou, assim, que vinha aqui a mesa posta e que aquilo que a gente queria, a gente ia pedindo, mas não tá. É muito melhor do que isso. Acabou, eles vêm e traz mais. Eles não perguntam, assim, olha, se eles desejam mais um pouco. É muita coisa. Muita coisa, assim, não existe miséria. Tem repetir pra parar, né? Mas assim, não, não, segura um pouquinho aí, que eu não sei se eu dou conta. Ô, bife, bife, assim, empanadinho. Já repetiram duas vezes. Se a gente não disse que não queria, eles já vinham trazer a travessa cheia de novo. O queijinho, tá? Linguiça. A gente queria só mais uns, assim, pra lambiscar, né? Até a polentinha tinha sobrado, porque a gente gosta de polenta, mas não é muito fã. Ele pegou, levou a nossa travessa, polenta ele mandou fresca, mandou mais um monte de queijo e polenta frita, assim, a sério, eu nunca vi tanta fartura. E é bem acessível, assim, preço. Eu não achei absurdo. R$ 55,00 por pessoa. O refrigerantinho, R$ 6,00. Bem tranquilo, né? E tem sobremesa. Enquanto a Camila tá falando, ó. Eu vou me achilizar aqui. Agora? Isso tem que ser vulgar. Sobrou aqui um pouquinho, né? Sobrou um pouquinho de batata, umas coisinhas aqui, um arrozinho. Aí a Camila, ó, será que se a gente trazer um potinho, não tem que, tipo, como levar o que sobrou? Aí o cara, não, não, traz um potinho que a gente vai arrumar umas coisas pra vocês, não sei o quê. Depois a gente mostra. Então eu vou ganhar uma marmita ainda. Meu Deus do céu. Não, daí beleza, né? A Camila vem ela com, tipo assim, ó, parece que ela ia pegar um potinho no carro, né? Ele disse assim, traz os teus potes que eu vou encher. O pote, traz o pote. Aí veio ela com três potes. Não, não, não. Olha a vergonheira, olha a vergonheira. É, sozinho e bisoto. Ela acertou a pronúncia? Sozinho e bisoto? É, sozinho e bisoto. No fundo, no fundo, tu é italiana então. A minha veia é italiana. Pessoa que sai, sai com a sacola de comida do restaurante uma semana. Olha só, olha esse aqui, é maior que a Camila? Não, ainda me deu desespero porque o meu segundo pote maior, que o maior é o de sorvete, né? O segundo pote maior é quase comum de sorvete, só que ele é mais largo e mais baixo. Aí eu pensei, meu, que desespero, meus potes tudo ocupado na geladeira, quando eu faço comida, eu faço pra vários dias. Aí eu catei todos os potes menor que tinha, pensei, ah, eles que usam a criatividade pra encher. Vale a pena, se vem aqui pra Nova Pada, vem almoçar aqui no sábado, no domingo, eles fazem nos dois dias. Sensacional o negócio. Então, gente, como o David comentou, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas cortinas, porque é uma das coisas que eu mais gosto aqui na nossa casinha. Vocês podem observar que tá um pouquinho escuro, mas justamente porque a cortina tá cumprindo com o seu papel de cortar a luz do ambiente, né? Essa cortina aqui, eu vou falar primeiro do tecido, tá? Ela é um blackout duplo, revestido por um linho. Que bonitinho que ele é. Ele é branco, mas ele imita a uma palha e tal. Do verso dele, ele tem esse tecido corta-luz. Então, ele fica esteticamente bonito, mas também tem a função de blackout. E tem vedado muito bem a iluminação aqui de noite, sabe? A gente tá bem satisfeito com esse tecido, esse produto aqui. Quando eu comecei a olhar na internet os tutoriais de cortinas, eu queria muito aquela prega macho, que fica um acabamento muito bonito, só que ela é uma prega larga, assim, ela dá mais de um palmo de prega, porque ela é uma prega dupla. Daí eu fui na loja e a costureira disse, olha, a prega macho não vai dar de fazer nesse tecido, porque ele é muito grosso, então ele não tem flexibilidade suficiente pra esse tipo de prega. Mas o que também fica um acabamento bonito é a meia prega macho. Ela é como se fosse uma prega macho, só que em vez de ser dupla, ela é meia. Então olha só aí a mulherada de plantão que tá fazendo as cortinas do motorhome. Fica um acabamento muito bonito, ó. Outra coisa que a gente optou por fazer de diferente nas nossas cortinas é não usar o trilho convencional de alumínio. E ali o rodízio, acho que é esse o nome, me perdem se eu tô falando errado. Não é aquele antigo de plástico. A gente escolheu esse aqui porque dá um acabamento mais bonito. E porque na nossa casa a gente sempre tinha aquele trilho de alumínio com aquelas roldanas, que é o mais antigo, enferrujava, soltava fácil, dava muita manutenção. Então a gente pensa, já que vai ser dentro da Vilma, a gente quer algo bonitinho, vamos procurar outras alternativas então, né? Esse é o trilho, tá? Ó, vejam como ele é flexível. Aqui também, ó, o que que corre dentro, ó. E fica bonito, ó. E pra prender a cortina fechada a gente usou o velcro. Ó, então esse é o nosso velcro, né? Ó, abriu ela. Então a gente abre ela aqui, ó, até o final. Enquanto a gente tá dirigindo, a gente criou duas tiras aqui, ó. E passa essa faixa aqui em cima. Só que daí fica toda essa parte larga aqui embaixo, que incomoda, né? Então a gente fez duas faixinhas. Foi fácil de envergar esse trilho? Não foi fácil. Realmente, esse trilho ali, ele é flexível, ele é maleável, mas a gente pode torcer ele pra lá e pra cá, assim, sabe? Não assim, pra cima e pra baixo. Então ele consegue fazer curva frouxa, assim, uma curva lateral. Só que quando é pra entortar ele pra cima ou pra baixo, daí já fica um pouco mais difícil. Então a gente sofreu um pouco por causa, porque a gente errou nisso. Mas é bom a gente avisar vocês que esse trilho, ele mexe assim, ó. Faz curva. Ele não sobe e desce, assim, flexível pra cima e pra baixo. Pra fazer essa queda, então, no caso, nesse sentido que o ferro não obedece, a gente teve que literalmente entortar o produto. A gente não fez o que ele faria de fábrica, né? Ah, esse trilho aí que a Camila tá mostrando aqui pro lado de cima, ele é parafusado direto na lata do carro. Eu fiz um furo ali, né? Esse trilho é parafusado direto na lata do carro e ele serve justamente pra dar sustentação. São oito suportes desse pra deixar ela bem firme. E ficou muito bom, a gente tá bem insatisfeito aí. Eu sou apaixonada por essa cortina, nem no nosso apartamento. Eu não tinha uma cortina assim tão bonita, tão bem feita, tão estruturada. Então, tô me achando aqui com a cortina da Vilma, né? Agora a gente tá indo rumo a Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, toma mais vinho. Comer, engordar, beber, cair, levantar e assim vai. Grande beijo.